E hoje vamos falar das melhores Airfryer Oven de 2024. Essa Airfryer que junta a função tanto de forno elétrico como Airfryer é muito prática e você pode fazer muita, mas muita coisa nela. Porque além da Airfryer você vai ter um forno, o que é tudo de bom, não é mesmo? Vamos falar dos principais modelos, seus pontos positivos, negativos e claro, do preço. Assim você escolhe qual é o melhor Airfryer aí para a sua casa. Então, enquanto você se prepara aí, eu vou me preparando aqui e roda a vinheta. E aí conectados, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Isola e seja muito bem-vindo ao canal Somos Conectados. E vamos falar hoje somente de Airfryer Oven. Se você está procurando Airfryer, você vai ver aqui, a gente vai colocar vídeo aqui que você vai ver só modelo de Airfryer, tá bom? Aí a gente está preparando também um vídeo novinho sobre Airfryer agora desse ano aqui de 2024 que vocês vão adorar, tá? E o bom da Airfryer Oven é que está ficando um pouquinho mais barata, mas como tudo está caro, eu nem sei se está barato mesmo porque... Tudo está caro! Está osso, viu gente? E para quem é novo aqui no canal, não vamos fazer lista de melhor para pior, nem da mais barata para mais cara, tá? Aqui a gente separa produtos que a gente testou com qualidades diferentes. Afinal de contas, cada pessoa tem um gosto e um bolso, não é mesmo? Então, por isso que a gente separa os produtos assim. Então, você não vai ver uma comparação de melhor para pior, porque o que às vezes é bom para mim, não é bom para você e vice-versa, né? E vamos começar com a Airfryer da Mundial, tá? O modelo AFO 12LBI. A Mundial é uma das maiores fabricantes de Airfryer aqui do Brasil, né? E essa Airfryer Oven é muito boa. Ela tem 2.000 watts de potência, capacidade de 12 litros. E o bom é que dá para usar com a Airfryer, né? Você consegue colocar alimentos até em 3 andares dela, se for ver bem, né? Se for, por exemplo, pão de queijo, que não vai soltar gordura, você pode usar a caixinha de, que a gente chama de migalha ou de gordura nela, e você consegue colocar em 3 andares, né? Ela vem com 2 grades, a bandeja de migalhas e 1 sexto de 5 litros, tá? Para você que quer fazer uma receita diferente, por exemplo, colocar uma assadeira lá dentro, porque até pão ficou bom nela, viu? E ó, e ela mede 36 centímetros de altura, 32 de largura e 32 centímetros de profundidade. Lembrando a dica de segurança que a gente sempre fala. Aonde você for instalar a sua Airfryer para ela funcionar, deixe pelo menos, se tiver um armário em cima, pelo menos 10 centímetros para passagem de ar atrás dela. Mesma coisa, deixa uns 10 centímetros do lado também, porque senão ela solta muito ar quente. Por exemplo, se seu armário é de madeira, alguma coisa, pode danificar e pode gerar muito aquecimento nela, tá bom? Então, muito cuidado com objetos próximos a qualquer fonte de calor, gente. Ah, Leandro, vou encostar ela com a minha geladeira. Não é muito indicado. Leandro, vou ter um armário, só cabe ela ali, ó. Coloca em outro lugar, gente. Compre uma bancadinha e faz de outro jeito, tá? Porque tem muita gente que acaba tendo problema e não sabe o motivo e acha que foi defeito na fabricação. Não é. Se você tampar a fonte de calor, e pelo amor de Deus, não coloque nada em cima dela, tá? Toalhinha, nada, enquanto você está colocando ela para funcionar. Beleza? E o preço dessa Airfryer é de R$ 780,00. Lembrando que aqui embaixo você sempre acha ela com o menor valor, porque a gente pesquisa na internet e toda vez que atualiza o preço em algum lugar, tem mais barato. Aqui é atualizado já automaticamente. Belezinha? Então, ó, aproveita e pode vender aqui. Se tiver mais caro, pode também comentar e reclamar, tá? E com pontos negativos, ela não tem a função de desidratar alimentos, tá? Muita gente procura isso em Airfryer Oven. E ela também, o cabo dela de tirar o cesto é muito frágil. É um problema que eu acho que é crônico da Mundial, que ela tem um plastiquinho em cima. A gente ia até pegar uma Airfryer aqui, mas eu vou colocar aí a foto, ó. Esse plastiquinho aí, ele é muito frágil. Então, na hora de colocar e tirar, coloque com cuidado. Belezinha? E, ó, uma dica, pessoal. Sempre faça a cura de qualquer Airfryer que você for comprar. Aliás, tudo que é material antiaderente, sempre faça a cura. Eu já falei disso em um vídeo ensinando passo a passo. Você pode ver aqui, aqui embaixo também vai ter. Então, ó, sempre faça a cura pro seu teflon durar mais, tá? E outra Airfryer Oven que você vai achar bem legal é o modelo da Filco. O modelo PFR2200, tá? A Filco foi uma das primeiras a fazer Airfryer Oven e acertaram bem nela, viu? Ela também tem capacidade de 12 litros, 1800 watts de potência. Ela tem um painel totalmente digital com diversas receitas pré-programadas. E a temperatura dela vai de 80 a 200 graus. A da Mundial, mesma coisa, tá? De 80 a 200 graus. Acabei me esquecendo de falar da Mundial. O timer dela também é de 60 minutos. Da Mundial também é, tá, gente? E ela também conta com três bandejas. Ela tem a função de desidratar pra quem quiser fazer fruta desidratada e outras receitas. Ela vem com duas prateleiras, um cesto antiaderente pra 3 litros e meio. O da Mundial é de 5 litros, tá? Também tem o coletor de gordura lá, o que a gente chama de bandeja de migalha, né, de gordura. E, gente, sempre use essa bandeja, tá? Porque quando respinga a gordura, depois pra limpar é um perereco, viu? E ela mede 37 centímetros de altura. A largura dela é de 31 centímetros e meio e tem 33.2 de profundidade, tá? E você encontra ela por 700 reais. Com pontos negativos, é que ela não tem um botão de cancelar. Então, se você liga e quer parar ela por alguma coisa, a única saída é desligar, é desligar ela. Porque ela não consegue parar, tá? E outra coisa, o cabo dela, dos cinco modelos que a gente testou, se eu não me engano, é o mais curto, tá? Eu vou colocar aqui a medida do cabo aqui, ó. E temos que falar da Airfryer Oven da Electrolux, o modelo EAF90. Ela é uma Airfryer Oven que eu gosto muito porque ela é super bem construída. E tem uma coisa legal que você acha ela na cor grafite e na cor vinho. Quer dizer, o fabricante fala que é vermelho, mas pra mim é vinho, tá? Que é o modelo EAF91. Eles são iguais. A única coisa que muda é a cor, tá? Ela tem assinatura da Rita Lobo e ela vem com capacidade de 12 litros, 1700 watts de potência. E outra coisa que eu gosto bastante nela é que ela vem com duas prateleiras, o cesto antiaderente de 3,5 litros, a bandeja coletora. E também vem um espeto pra você fazer até frango assado de padaria nela se você quiser, tá? Ela tem todas as funções da Airfryer, além de gratinar, reaquecer, desidratar. E ela mede 40,9 de altura por 32,2 de largura e 37,6 de profundidade. E você acha ela por 910 reais. E com pontos negativos, o preço dela é um pouquinho mais salgado que as outras. E a bandeja de gordura dela, gente, eu achei muito baixinha, tá? Porque se você fizer alguma coisa com bastante gordura, talvez transborde ou você tem que ficar esperto pra tirar, tá? E se você quer uma Airfryer diferentona, um modelo de Airfryer Oven diferentona, você vai gostar da Airfryer da Vap, o modelo BBQ Digital. Ela já tem um formato diferente de todas as Ovena, que parece mais como uma churrasqueira elétrica. E ela é bem mais pesada que as outras, com 12 quilos. As outras pesam entre 4 e 6 quilos. Eu acabei esquecendo de colocar o peso lá. Até, ó... Até vou lembrar aqui pra quando for editar, colocar o peso, tá? Mas, ó... Ela prepara a carne muito bem. Na minha opinião, em termos de carne, é a melhor de todas pra fazer carne, viu? Ela tem capacidade de 10 litros e 1700 watts de potência. Ela tem uma cuba gigante. Então, ela não tem prateleiras, né? Você não vai colocar em mais de um andar. Com isso, você acaba ganhando mais espaço pra fazer algumas coisas. Mas você também perde pra fazer, por exemplo, pão de queijo, alguma coisa assim, tá? Ela vem com um cesto pra fritar, uma chapa, uma grelha e uma escova de limpeza, que eu já tava esquecendo, tá? E ela tem 12 funções. Gratina, desidrata, tudo mais que o Marfly Oven faz, ela faz também, tá? O revestimento dela do antiaderente, sem dúvidas, é o melhor de todos dessa lista, gente. Mas faça a cura antes de usar ela, tá? Pelo amor de Deus, tá? E, pra mim, eu acho que de todas as ovens, eu acho que é a mais fácil de usar, viu? E, ó, ela mede 28.8 de altura, então ela é um pouquinho mais baixa, mas, ó, ela é mais profunda. Ela tem 40 centímetros de profundidade e 41 de largura, tá? Só que custa R$1.300. E com pontos negativos, é o preço dela, gente, que é muito elevado. Agora, se você quer uma Marfly Oven mais barata, você não quer gastar muito, não tá podendo gastar muito, vai gostar da Marfly Oven da Elgin, o modelo Fry 4, tá? Ou Fry 4. Assim como todas, tem capacidade de 12 litros, 1.800 watts de potência, o painel é touch, como as outras. Aliás, se você for parar pra ver, né, todas as outras ovens até que se parecem bem, né? Parece que é tudo feito no mesmo lugar, sei lá, lá na China, em algum lugar, os caras só mandam a carcaça e o pessoal só coloca a marca, né? Mas, ó, brincadeiras à parte, ela tem todas as funções, como gratinar, desidratar e, claro, tem a função de forno, né, e de airfryer. Ela vem com cesto de 4.6 litros, bandeja, né, pra grelhado, ela tem também a caixinha de gordura, ela tem as duas prateleirinhas, né, e ela mede 37.2 de altura, 29 de largura e 32.5 de profundidade. E, gente, ela me impressionou bem, por quê? Ela custa R$620,00, a gente já achou até mais barato, mas, no momento agora que a gente foi gravar o vídeo, a gente voltou a pesquisar, tá R$620,00, talvez aqui já esteja um pouquinho mais barato. Só que, como pontos negativos, o puxador dela é bem frágil, assim como o da Mundial, tá? Então, tenha cuidado, principalmente na limpeza, da parte externa dela também, que parece ser um pouquinho frágil. Então, ó, não use produto abrasivo em nenhuma airfryer sua, viu, gente? Sabe, aqueles que tiram gordura muito, tá? Porque as impressões podem acabar saindo, tá bom? E pra você, qual a sua preferida? Você já tem um airfryer oven aí na sua casa? Se tem, comenta aqui embaixo que eu quero saber, fale a sua opinião, porque muita gente procura e, às vezes, o pessoal quer saber e... de opinião de outras pessoas. Então, gente, participe bastante. Os vídeos são feitos pra vocês. Então, ó, toda semana tem vídeo novo. Pra quem é novo no canal, não deixa de se inscrever pra não perder nada. E, ó, espero você no próximo vídeo e... Aquele abraço! Vem, que jogue mais... Vem, que jogue mais... Obrigado.